Aí tá tomando lá o carcão Aqui ó tá aí, né? Eu tô indo pra mim e ropa lá, né? Vamos! E aí, ó, me vai, tô indo pra mim e ropa lá, né? E aí, e aí, e aí E aí E aí E aí E aí E aí a minha mãe dessa minha mãe é quando eu sei eu não tenho se espaldi a minha mãe quando eu estou perdendo porque eu não quero ser quando eu não posso eu não tenho nada eu não posso eu não tenho que me eu não tenho que me E aí Mas o que eu quero fazer, se quiser mais um pouco Você precisa de mais um pouco Você vai ser mais um pouco ... Você vai viver um pouco Você vai viver um pouco Você vai viver um pouco Amém. 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 Não há de só ser sabido Então, eu vou tirar os olhos De não这么 entrar na manga Ai, não tenho nada Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo como ele Things Como o meu time não vem Eu te amo como eu me amo Eu te amo como eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu não lago por triângue,跡 Eu não lago posto em outra alma Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o nosso canal. O que é o que é o que é o que é o que é? E eu vou te ouvir uma boa quinhela Eu vou te ouvir uma boa, minha vida é uma descoberta E eu vou te ouvir uma boa, minha vida é uma boa E eu vou te ouvir uma boa, minha vida é uma boa Irmão Amém. 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 Tchau, tchau.